Olha, uma inocente mordida de um cachorro fez com que a polícia de Santa Catarina descobrisse um enorme esquema criminoso dentro da casa do tutor do animal. O que? Caramba, tudo começou na terça-feira à noite quando a polícia foi chamada porque um cachorro mordeu um boi. Um cachorro mordeu um boi? Um cachorro mordeu um boi, meu. Foi lá e mordeu a patinha dele? Olha que bonitinho. O dono do boi ficou bravão, falou, é, seu cachorro, não sei o que, brigou com o cara e aí naquela de brigar chamou a polícia. Vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia pra você. Isso tudo em Itapema. Itapema, aliás, que lindíssimo que é Itapema, hein? Aí ao chegar no local, os policiais encontraram dez raias, um tubarão martelo e um tatu, tudo congelado. Além de drogas, dinheiro em real e em dólar, armas e munições. Questionado, olha que conversa. O dono da casa, disse que era do dono antigo da casa. Nossa, eu tava lá até hoje com você. E aí, meu, o interessante que ele aproveitou a polícia tava lá resolvendo as coisas todas lá. Cara, ele se embrenhou na mata lá e sumiu. Meteu o pé? Sumiu, meteu o pé. Deixou tudo pra trás? Agora tá certo, tô vendo até achar aqui o negócio que eu quero ler. Eu preciso ler o que tem lá na casa, meu. Que é um negócio que não tem. Que é muitas coisas, né? Nossa, é uma lista enorme. É a casa da Buji. O cara sumiu. E é a casa da Buji. A polícia levou tudo embora pra delegacia, agora tá fazendo uma investigação pra descobrir. Mas enfim, tinha uma faca suja com maconha. Tinha um revólver. Tinha 501 reais em dinheiro. Ah, essa parte é boa. Tinha pássaro. Nossa. Tinha um monte de coisa. Foi tudo pra delegacia. É, o dono da Buji em ganga do crime também, né? Cara, tudo porque o cachorro mordeu o boi. Você vê, tudo pode acontecer. Se o cachorro ficasse na dele. Ah. O cara tava lá ainda. Ah, isso é verdade. Tubarão, martelo. Tem tubarão, martelo em casa. Certeza que esse cachorro era um caramelo. Ele era um caramelo. E ele é amigo da polícia. Ele falou, vou provocar aqui. Carômer, né? Quem é? Quem é? Quem é? Vou provocar aqui pra polícia vir aqui, ó. Ó o pátio.